Música É comigo mesmo, meus amigos e minhas amigas Paz do Senhor Jesus esteja em cada um de vocês Hoje é o dia dos pais E eu quero desejar um abraço Para todos os pais do Brasil Dói, né? Porque hoje para mim é um dia muito triste Mas eu não vou deixar me abater não Mesmo que eu me emociono quando eu falo do meu pai Mas eu vou ter que estar firme Porque a vida é assim A vida é como um rodo gigante Um dia você está por cima Um dia você está por baixo Não adianta A vida é assim É uma cadeia que você tem que estar movimentando ela E não pode parar, né? Não somos nós que ordenamos O que fazemos O que seremos Aquele lá Cabe em nós Trabalhar Humildade Honestidade Simplicidade Sempre Ter Deus no coração Um beijo Para o meu pai que está lá em cima E um beijo para o seu pai Um abraço para o seu pai Do branqueado Mas gente Hoje o negócio é triste Por parte Eu estou muito decepcionado Muito triste Como que tem pessoas Que tem o coração ruim E eu quero que você compartilhe esse vídeo Quero que você sente esse vídeo todo E compartilhe a ele Comenta bastante Faz esse vídeo bombar Primeiro lugar Quero agradecer também Vocês todos que viram o vídeo ontem Lá da mulher lá Do Z13 Cara Show de bola Obrigado a cada um de vocês Agora de manhã cedo Eu estou gravando esse vídeo Hoje é o dia dos pais Dia 11 Dia de agosto Inclusive minha madrasta Está fazendo aniversário hoje Tereza Eu chamo ela de tia Beijo para a senhora A minha irmã adotiva também Andressa também Está fazendo aniversário hoje Andressa um beijo para você Mas seguinte gente O que acontece Tem um rapaz Saiu lá de cá das altas Veio aqui Veio aqui Já a terceira vez Comprar muda com a gente Inclusive dessa vez Ele andou 1300 quilômetros E de volta A gente estava conversando Lá no viveiro E chegou a notificação Para ele do Ibama Covardia do homem Vocês vão ver o vídeo Ele vai contar a história Para vocês verem E eu quero que vocês compartilhem Só para vocês entenderem A gravidade das coisas E eu vou mostrar também Por que que o homem Tem inveja do outro Caramba Faz o seguinte Olha o testemunho dele Depois eu vou voltar E vou conversar com vocês Por que que o cara fez isso Espera lá Vem Vem para vocês verem Tô fazendo esse vídeo aqui Hoje é sábado 10 de agosto 2024 Que eu vim aqui No Espírito Santo Buscar muda Eu venho Eu sou produtor rural RK das Altas E eu viajo quase 1300 quilômetros Desse uninho aqui Velho Venho Ponho 200 300 mudinhas de café Aqui dentro Para me levar Plantar Produzir Para me Tentar prosperar Na minha vida Eu sou um produtor assim Pobre Tô começando Minha vida agora Só que eu tô muito triste Porque tem um maldoso Que fica me denunciando Lá não tinha nada Lá não tinha nada Vindo no mato Eu plantei Eu já tô produzindo Eu tenho lá o de café especial E fiz a casinha lá E fiz a casinha lá Com muita luta Só que eu tô muito triste Com isso Queria pedir ao prefeito Visita minha propriedade Vai lá Porque eu já tô Há oito anos Vai fazer Sete anos Eu acho que eu tenho Sítio lá E nessa luta Eu sou produtor Que tô começando Produtor pobre Quem mora Vive da agricultura Sabe que não é fácil E queria ver Se vocês me ajudassem Vereadores Presidente da Câmara Vai lá Visita Meu terreno Olha lá Pra vocês verem Que é produtivo Lá nós somos Cinco eleitores De catas altas Eu queria fazer um apelo Pedir ajuda a vocês Me ajudem Porque eu tô com a energia Emprestada Lá Já há quase oito anos E Quando o mandato Falam que vão colocar Vão instalar Vão instalar essa energia No meu caso Instala Entendeu Eu queria fazer um apelo Pra vocês E pedir Pelo amor de Deus Me ajuda E se vocês Devem conhecer Essa pessoa Eu sei quem é Mas não posso Falar Que freiem ela Só fica me prejudicando Me denunciando É É Fazendo eu tomar multas Entendeu É Por eu tá roçando E plantando Lá Cultivando Tô levando a cultura Pra cá das altas Eu tenho filho na escola Falo ano que vem Começa a fazer faculdade Ele precisa de mais De mim Eu tô nessa baruta Aqui Eu tô na estrada Viajando Quero ver quem tem coragem De montar Um ano velho E sair Andar Quase mil e trezentos quilômetros Pra ir buscar Não é fácil Entendeu Então eu conto Com a ajuda De vocês Pelo amor de Deus Me ajuda Nessa batalha Tenta frear Esse mal doce Pra fazer Nisso comigo Me ajuda Vocês viram O cara só queria trabalhar Gente Ele só quer trabalhar Ele não quer nada De ninguém Tá Eu vou mostrar pra vocês Agora O trabalho dele Ele tem um canal Também no YouTube Tô tentando Dar uma moralzinha Ele lá Ele tem uma torrefadora Vou mostrar pra vocês Aqui agora Ele ganhou o prêmio Lá O melhor café lá De Minas Lá na região dele O cara Um cara humilde Aí a prefeitura Quer Entrar em contato Com ele Entrou em contato Pra ele botar um viveiro Lá Pra vender a muda Pro pessoal Ele tá incentivando O pessoal Pra dar café lá É um guerreiro Vocês vão ver O trabalho dele agora Que eu vou mostrar pra vocês Aí a inveja Um zizinho Invejoso Fez essa covardia Com ele Filho Deixa eu te falar Baixa a cabeça não Não desanima não Sabe o cara de que O cara de que Pedra nos nossos caminhos Vai ter muita gente Que vai colocar E poucos Que vão tentar tirar Mas você tem uma amiga Aqui que vai te ajudar Vou compartilhar Fez esse vídeo Pra te ajudar Porque é o seguinte Quando a pessoa Coloca pedra no nosso caminho Pra atrapalhar Nós caminhar Deus dá força Pra nós tirar aquela pedra Pra ser o peso que for Mas se você tem Deus no coração Você vai tirar aquela pedra E não joga no caminho De ninguém Não Giovanni Não joga não Coloca no canto Da sua estrada E construa A sua própria estrada Quando você chegar Lá na frente Você vai olhar pra trás E falar assim Obrigado meu Deus O Senhor me deu força Pra me construir A minha estrada Sem prejudicar ninguém Estão te prejudicando Estão fazendo isso Porque são pessoas invejosos Pessoas que não têm a mente Envoluída pra crescer Pessoas que querem ficar pequenas Pessoas que querem ser diminuídas Pra ser consideradas Tal Não querem ser um ser humano gigante Pessoas que acham assim Não, eu tenho que falar Que o trem tá ruim Que o trem tá feio Pra viver disso Viver daquilo de migalha Não Nós seres humanos Nascimos pra se evoluir Pra sermos as pessoas melhores Não só financeiramente Mas espiritualmente E respeitando uns aos outros A partir do momento Que você denuncia um Denuncia o outro Mas acredite É você que tá ficando pra trás Porque você é um invejoso Você é um incapaz Agora quando você Não incomoda com a vida de ninguém Deixa cada um Seguir o seu caminho Seguir o fluxo da vida Aí você é um vencedor Aí você passa a ser Uma pessoa Sabe o que? Melhor contigo mesmo Você vai poder Bater a cabeça no seu travesseiro No final da tarde No descansar do seu dia E dormir em paz Agora tem pessoas Que já deitam pensando O que eu vou fazer amanhã Pra prejudicar o outro Esquece cara Essas pessoas aí Ó Deus sabe o que faz pra ela Esquece E acredite Tem muita gente que faz isso Faz as tramolhas Como que vai fazer Pra prejudicar o próximo Acredite E a gente mandou O vídeo dele E eu mandei ontem Pra várias pessoas Gente Bombou Esse vídeo Lá no YouTube dele Bombou Por quê? Nós temos que ajudar Uns uns aos outros Produtor rural Sofre demais Demais Vocês não sabem Tanto que o pequeno Produtor sofre E o grande Sofre muito mais Porque quanto maior É a quantidade De pés de café De o que o grande tem Um pequeno Vai crescendo A dificuldade vai aumentando Problemas Inveja Ambição Vem uns montes Vem uns montes Se você comprar um carro novo O cara fala Olha lá Presta atenção Giovanni E pra todos Que estão vendo esse vídeo Chega um carro Melhorzinho na sua casa Pra você ver Meu amigo Minha amiga Chega lá Comprou fiado Comprou em 60 vezes Nem dinheiro pra comprar Qual é que ele tem Mas vai tirar onda De carro novo Pode não saber O tanto que o cara sofre Se o cara comprou um Vou falar pro C agora Que fala isso Presta atenção Se o cara comprou Meu guerreiro Um carro Financiado Em 60 Tá bom Vou botar 100 vezes Porque ele tem um nome limpo Ele trabalhou Pra limpar o seu nome Cara Ele tem crédito Faz o mesmo Luta Limpa o seu nome Banda bonitinho Você vai comprar também Agora não fica falando Porque Se o cara conseguiu Financiar um carro Acredite Porque ele tem Crédito na praça Praça E se você não consegue O problema não é dele Não é meu É seu Com todo respeito Vamos cuidar da nossa vida Esquecer da vida dos outros Quando você cuida da vida dos outros Esquece da sua Diabo Toma conta Acredite Quando você cuida da sua vida Você primeiro faz o que? Levando de amanhecer Pede proteção divina a Deus O inimigo fica furioso Porque você Está abençoado por Deus Agora quando você faz isso Denuncia os outros Critica os outros Não quer ver uma pessoa crescer O inimigo está do seu lado Ele comemorando Acredite É assim que é o ciclo da vida Agora eu vou mostrar pra vocês O que ele faz Giovanni Como ele gera emprego Ele gera emprego Pode prestar atenção Porque se ele produzir o café E botar no supermercado Vai ter que ter um funcionário Pra vender Então ele está ajudando Ele está gerando emprego Esquece Quem planta café Gera emprego Quem produz café Gera emprego Quem tem torreifador Gera emprego E é ano de eleição Olha lá os seus vereadores Pelo amor de Deus Aí de Minas Gerais Cara faça alguma coisa É ano de eleição Vocês não vão fazer nada Vocês não estão reformando praça Repintando banco de praça Calçando roupa Passar cavalo Eu andei aqui no Espírito Santo Gera emprego Tinha uma sorte Passando cavalo Grande eleição Vou ajudar esse cara Prefeito Por favor De cada as altas Vão ajudar o cara aí Faça alguma coisa Vamos lá Ajuda o cara Vocês não querem Ganhar voto Pô Agora é a hora Ô vereador Cambada aí Agora é a hora Agora aí Em cada as altas Em todo lugar do Brasil Sai vereador Sabe da onde Até do meio da mata Do oco de uma pedra Sai vereador Brota da terra Igual brotam essas batatas aqui Brota candidato a vereador Esse ano Mas depois eles vão sumir Essas bênçãos aí Você vai votar daqui Quatro anos Então meu amigo Faça alguma coisa Pra esse cara agora Deixa ele trabalhar Ele tá contribuindo Pro crescimento da sociedade Se você for um político Honesto Correto Você vai atrás Tá o seu prefeito Seus candidatos a prefeito Vereador Candidato a vereador Se são honestos Vai lá Faça algo pra ele Que eu quero que ele registre E manda pra mim Que eu quero vir cá Falar o seu nome Eu venho cá e falo o seu nome Beleza? Agora vocês vão ver O trabalho do cara lá Ficam todos com Deus Com a paz do Senhor Jesus Lembrando sempre Pouco com Deus é muito Muito sem Deus é nada Deus na frente sempre E o inimigo que fica pra lá Nós nascimos pra ser um vencedor E não derrotado E Giovana Levanta a cabeça Toca a bola pra frente Que a vida é assim Vai ter mil pessoas Que vão te criticar Mas vai ter um milhão De pessoas Em nome do Senhor Jesus Que vai te aplaudir E de pé Levante a cabeça E vai embora Nós não nascimos Pra ser perdedor Nós nascimos pra ser um vencedor Amém? Olha o vídeo agora aí Pessoal Bom dia Vou mostrar o antes aqui E o depois Vou jogar os produtos lá Que eu comprei lá na mão Do Brachyare Pra dubo líquido Pra ver como que tá Tá o café Entendeu? Pimentinho Também Tá meio arparado Cafézinho Escolha meio amarelo Aí depois eu vou Mostrar a vocês Daqui uns 15 dias Eu vou fazer outro vídeo E vou Mostrar como é que Tá ficando Tchau 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 Vamos lá. Olá pessoal, e aí hoje eu estou aqui no meu site em Catasaltas, vou te mostrar de onde vem o melhor café do Brasil. Vou mostrar o meu terreno, vem comigo. Café Arara, que vem lá da produção de mudas, lá do viveiro do Julho, em Manhuaçu. Esse é a qualidade Arara, bom de peneira, normalmente ele dá peneira 17, café bom de trabalhar, ele é resistente a nematóide, ferrugem, está tudo sempre limpinho. Os principais motivos que eu optei pelo Arara é porque ele é muito gostoso, tem uma bebida maravilhosa, um gosto, um sabor inexplicável. E eu tenho maior orgulho de estar produzindo esse café aqui na região de Catasaltas, Minas Gerais, diretamente daqui da minha produção para a xícara de vocês, com muito amor e carinho. Olá pessoal, quando eu falo que mão suja é dinheiro limpo, há seis anos atrás não tinha nada disso aqui, isso aqui era mato puro. Hoje eu já estou colhendo meus grãos aqui, de café, isso aí é uma maravilha, só agradecer a Deus. Lavoura formada de café, minha casinha, entendeu? Minha casa lá no fundo, lavoura toda formada, graças a Deus. E é o que eu digo, é mão suja, dinheiro limpo e coragem para trabalhar e fé em Deus. Vamos que vamos! Preparando a lavoura para a safra do ano que vem. Preparando ela para a safra do colher para 2025, que luxo que tal. Já adubei, já apliquei, plical, turfa, NPK, agora vou dar uma pulverizada com as adios e outros micronutrientes lá. Prometendo para a safra do ano que vem, se Deus quiser. Tivemos uma safra agradecendo essa desse ano e preparando para outra de 2025. E é isso aí pessoal, mão suja, dinheiro limpo e vamos que vamos! Esse é o café da variedade Arara. Tivemos uma safra do ano que vem. Legenda por Sônia Ruberti